O que é isso? Não tem medo nenhum, filho. Não tem medo nenhum, filho. Não tem medo nenhum, filho. É verdade que está quieta com a rede, filho. Não! Este! Este! Olha, relax! O que é que tu dizias que vinhas para a bola e que não dizias nada? Isto é que é tudo que já disse. Não disse nada. O Luís é que dizia. O Luís é que dizia, ah, pois vem para cá, quer ver se não dizias nada. Não dizias nada, como? Não grita para os medos. Bora, vai, vai! Vai, Fernanda! Olá! Vamos lá! Vai, Rodrigo! Boa, Tiago!